Música E como é que nós ficamos Todos os dias e todas as noites Nós ficamos em cima e vamos lá E falem molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no dia de hoje eu trago pra vocês Uma pequena, um pequeno react Eu trago pra vocês algumas produções que foram feitas Por alguns criadores de conteúdos De coisas que podem sim ser incluídas Na Master League no PES 2020 É claro, lembrando que sempre Os canais deles estarão aqui na descrição Então pra você que quer ver mais produções como essas Não só pra Master League, mas também pro Rumo a Estrelato Se inscreve lá no canal deles Que é sensacional É claro que eu também vou analisar no vídeo do Top Eleven Mas é claro que o Top Eleven vocês sabem que não funciona Mais ou menos dessa forma Mas é uma animação, um trailer pra ser mais específico Que mano, revela muitas ideias Para quem sabe serem inclusas na Master League E como vocês sabem A Konami sim está no projeto de em 3 temporadas Melhorar a Master League como um todo E o PES 2020 galera Faz parte desses 3 anos Então vamos esperar para que o jogo Venha completamente renovado Então eu trago pra vocês hoje Alguns vídeos de algumas ideias De alguns conceitos Que podem sim ser incluídos no jogo Só lembrando Já deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos de PES 2020 E bora lá começar Bom pessoal Como vocês sabem Eu já trouxe um react do canal Durandil PES Em que ele fez uma produção Como seria uma câmera em primeira pessoa No PES 2019 Só lembrando Caso você não tenha visto esse vídeo Tá no card aqui acima E aqui na descrição Porque mano Ficou sensacional a produção que ele fez Demonstrando como é que seria Mais ou menos Rumo a estrelato em primeira pessoa Então dá lá uma olhada depois E hoje eu trago pra vocês Mais alguns 3 vídeos dele Que é analisando também As produções que ele fez Para serem incluídas na Master League Porém pessoal Vocês vão perceber Que são coisas sensacionais Que parecem muito Que foi simplesmente Capturadas do próprio jogo Mas não foi mano Então realmente isso Que é o que mais me impressiona E eu vou trazer primeiramente Pra vocês A primeira cena Que ele soltou Bom galera Ele soltou 3 vídeos Que é vídeo Peço sugestão Para a Master League O modo treinador Os 3 vídeos vão estar Aqui na descrição E se inscreve lá No canal dele também Que lá ele sempre está Postando esse tipo de conteúdo Bom vocês estão vendo Primeiramente O vídeo que foi postado 5 meses atrás Um dia Como seria Uma entrevista coletiva Sim pessoal Vocês estão vendo Aí na tela já Eu estou botando Um pouco mais lento Porque o vídeo Só tem 1 minuto apenas Porém É uma criação Muito muito bem feita Pessoal Vocês podem perceber Que ele marcou Um dia na agenda Um dia no calendário Como é Basicamente no FIFA Que é uma entrevista coletiva Normalmente Sempre como ocorre Na vida real Antes do jogo Mas vocês podem perceber Aí também Que ele tem as respostas Para dar Tem todas as opções Que vai se influenciar Na carreira dele De forma direta E também Como me impressiona mais É que é Em que primeira pessoa Essa entrevista Pessoal É muito bacana É mais ou menos Eu não sei o bom exemplo Para dar assim Porque nenhum jogo Ainda chegou a esse nível Então realmente Seria muito muito bacana Que a Konami Fizesse a inclusão Desse estilo De entrevista coletiva Porque atualmente Não temos nenhum tipo De entrevista coletiva Só aquela Que é normalmente Antes de uma final Ou antes de um clássico Que mostra você Mas o capitão do time Dando uma entrevista coletiva Porém Não passa nada De uma animação Então realmente Não influencia muito no jogo Você pode perceber Você pode perceber aí Que a animação Que ele fez Vocês recebem a resposta E tem quatro Não, vocês recebem a pergunta No caso né E tem quatro respostas Para vocês darem É claro que eu acho Que funciona basicamente No estilo do The Journey Que você Dependendo da resposta Que você der Uma resposta pode ser Um pouco mais polêmica Do que a outra Outra pode ser Bem mais tranquila Isso sim Talvez vai influenciar Na sua carreira Nos seus pontos Que você tem Com secretário da equipe Com dirigente E assim por diante Isso eu acharia Uma coisa muito Muito bacana De ser incluída Na Master League E ainda no PES 2020 E vocês podem perceber Que são novidades pequenas Não, não são novidades pequenas Porque iria acrescentar Muito ao modo Mas que não dão Tão trabalho assim Para ser produzidas Então realmente Espero que eles peguem Esse estilo De entrevista coletiva Que é uma coisa Que o treinador Dá constantemente né Pessoal E não ter isso E o modo treinador É surreal Então espero que eles peguem Esse estilo De entrevista coletiva E se não for ser Exatamente dessa forma Que vocês acabaram de ver Cresçam sim Um pouco mais E façam isso sim Com um pouco mais de impacto Dentro do modo Porque entrevista coletiva É receber perguntas Dos entrevistadores E também treinador Tem tudo a ver Então espero que eles Aumentem sim E tragam isso Com mais impacto No PES 2020 Bom pessoal O próximo vídeo Que eu trago para vocês Vocês estão vendo Aí na tela já Que são animações De personalização Do seu personagem Vocês podem perceber Aí na tela Que eles dão mais opções Para vocês poderem sim Personalizar o seu personagem E para ser mais específico A roupa que ele utiliza Que é uma coisa Que tem no FIFA já Porque vocês Tem a opção Vocês não tem a opção De criar o personagem Como é no PES Então o PES Vence nesse quesito Mas vocês tem a opção Sim de escolher A roupa que o seu personagem Vai utilizar Você pode perceber Que é uma roupa Um pouco mais casual Tem uma jaqueta também E também tem um terno E isso eu acho Muito bacana Vocês terem sim A opção De escolher Qual estilo de roupa Vocês sim estarão utilizando Você pode perceber aí na tela Que mostra até as animações Do treinador E isso também é muito bacana Você pode perceber Que no PES 2013 Teve uma coisa Muito semelhante Que vocês criavam O seu treinador Só que cada lance Que acontecia Mostrava sim As reações Que o seu técnico Teria No decorrer do jogo Como é no FIFA também Pessoal O FIFA modo treinador Tem isso atualmente Que mostram sim Constantemente Seu treinador E seria bem legal Que eles fizessem isso Como mostra nesse vídeo Mostra duas novidades Caso alguém não tenha percebido Que é vocês poderem sim Personalizar o estilo de roupa Do seu manager Escolher ele Com uma roupa um pouco mais casual Uma jaqueta Um terno Aquela camisa social Então vai dar sua escolha Aliás O que temos atualmente É só vocês Com um terno E isso por padrão Vocês não podem mexer Nessa opção Só no que difere Ao rosto do personagem Seria bem legal Que eles dessem essa opção Para nós mexermos No estilo de roupa Do treinador E também Que aparecessem mais cenas Do nosso treinador Com o decorrer do jogo Porque a única Oportunidade que temos De ver o nosso treinador Na gameplay É na comemoração De algum título Porque como vocês sabem Normalmente Quando vocês são campeões De algum campeonato Mostra sim o seu treinador Ir lá comemorar Com os jogadores Mas fora isso Não temos nenhuma outra Aparição do nosso treinador No decorrer da gameplay Então seria bem legal Que eles a cada lance E a cada gol A cada bola errada Da nossa equipe Eles mostrassem sim As reações Que o nosso técnico Teria com o decorrer do jogo Eu acho que isso Teria mais chance De acontecer no caso Caso realmente fosse Como é no FIFA Se tivessem sim Os treinadores licenciados Mas só para a Master League Seria um acréscimo gigantesco E o último galera É pré-jogo Sim pessoal No pré-jogo Vocês teriam sim Essa opção No vestiário da equipe Vocês estão vendo aí na tela Vamos ver o que vai rolar Para ver Eu já dou aquela explicadinha Para vocês E o que me surpreende É que os vídeos Tem uma produção Simplesmente sensacionais E não tem muitas views Por isso que eu quero Vocês vão lá E dêem uma moral para ele Porque isso eu tenho certeza Que dá muito trabalho Para ser produzido Ok pessoal Bom Aí vocês estão vendo Que eles estão mostrando Uma animação Do vestiário da equipe Vocês tem a opção Ou não De conversar com os seus jogadores Antes da partida Então vocês tem a opção De motivar os seus jogadores Antes de uma partida importante Eu acho que vai mostrar sim Algumas animações Muito interessantes Sobre isso E vocês simplesmente Também tem a opção De escolher a sua fala Galera Isso é bem legal Mano Porque isso Talvez mexa assim Com o emocional dos jogadores Ou não Ou talvez mexa Com aquela setinha dos jogadores E também é em primeira pessoa Bom eu não sei Como é que ele faz Essas produções Realmente deve dar muito trabalho Mesmo Porque claramente Não é capturado do jogo Porque ainda não temos Essa opção no jogo E você pode perceber Que como ele mostra Para vocês aí na tela Galera Tem alguns jogadores Que ficam confusos Com seus ensinamentos Outros ficam mais motivados Então isso realmente É bem legal Como vocês podem ver Aumenta o condicionamento Físico do jogador E isso é bem bacana mesmo Vocês terem essa opção De ter essa interação Mais direta Com seus jogadores Da sua equipe Coisa que tínhamos Um pouco mais bem feita No PES 2013 Porque para falar a verdade Os modos de jogo Do PES 2013 Davam um baile No PES 2019 Porém galera Essa opção De nós conseguirmos Interagir com os jogadores Dentro do vestiário Antes de uma partida E isso influenciar De forma direta No emocional do jogador E na condição física dele Mano Simplesmente sensacional Eu acho essa grande ideia Do Durandil Que mano Muito muito bacana E realmente Eu curti pra caramba Mais uma ideia Que ele produziu Para o PES 2020 É claro que Se isso fosse incluído Só essas três novidades Pessoal Apenas essas três Seria totalmente Inovador para a franquia Eu tenho certeza Que iria mudar De forma completa O modo em si Bom pessoal O último vídeo Que eu trago para vocês Não foi um vídeo Produzido pelo Durandil PES pessoal Mas tem pelo Top Eleven Que é um jogo Treinador Mobile Que eu tenho certeza Que muitos Vocês já conhecem Pessoal Que onde vocês São sim Um treinador de futebol Por isso É um jogo mobile Não é um jogo jogável É claro que Tem muitas mais opções Acaba sendo um modo Bem mais completo Do que a Master League E eu vou mostrar para vocês E eu vou mostrar para vocês Galera um trailer Que eles soltaram Que eu achei Que ficou simplesmente Sensacional É claro que É um trailer Produzido pela Não é produzido Tirado do jogo Mas sim Produzido pela Engine Como é o caso Do FIFA pessoal Que eles produziam Um trailer Uma animação E não cenas capturadas Do jogo Como é o caso Do PES Ou seja Como vocês estão Vendo aí na tela É uma animação Que já para nós Tirarmos um primeiro Conceito em questão Gráfica Em questão de treinador Também Que eu achei muito bacana É claro que Isso seria um pouco Menos viável Para Konami incluir Porque acaba sendo Uma coisa muito complexa E você pode perceber Que ele também De forma bem simples Ele conseguiu Aumentar a capacidade De estádio dele Que isso seria bem legal É claro que Seria impossível Fazer isso para os estádios Que já são licenciados Como o caso do Morumbi Do estádio do Emirates Stadium Isso não seria Possível Mas caso vocês Tivessem um criador de estádio Jogassem com ele Na Master League E tivessem assim A opção de aumentar A capacidade dele Seria sensacional Mas você pode perceber Também que aí Tem mais cenas destacadas Da gameplay do jogo Não é tanto assim No modo Treinador Mas mostram-se Animações muito Muito fodas Do treinador Ele dando entrevista Ele se irritando Sendo expulso da partida E eu quero que vocês Mais deem atenção Para os gráficos Que podem ser os gráficos Que teremos possivelmente Futuramente Com a franquia PES É o destaco Que teríamos mais chances Disso acontecer Na chegada da Unreal Engine Na próxima geração de consoles Então Podemos quem sabe Ter um gráfico semelhante A esse que vocês estão vendo Na tela pessoal Bom Vocês podem perceber Que nós temos que Analisar mais a questão gráfica Porque o modo treinador Não é tão destacado Assim nem novidades Que poderiam ser incluídas Na Master League Mas sim Modos Em questão gráfica Gameplay Então isso seria bem bacana Pessoal Bom O vídeo acabou Espero que vocês tenham curtido Esse que eu trouxe para vocês hoje É claro que eu tenho Mais alguns vídeos separados Mas caso eu trouxesse aqui Iria ficar muito Muito longo Então acaba não sendo Tão viável Assim eu trazer para vocês Mas caso vocês tenham curtido Deixa o seu like aqui embaixo Que quem sabe Se eu traga uma parte 2 Com mais alguns vídeos Que eu separei para vocês É claro que não são vídeos Tão bons Assim em questão gráfica Que nem eu trouxe para vocês No vídeo de hoje Mas eu espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje foi muito bacana Se a Master League Só tivesse essas pequenas novidades Eu acharia muito bacana Esse último vídeo Eu trouxe mais para nós Analisarmos a questão gráfica Que quem sabe Podemos ter algo semelhante Nos próximos anos Então vamos aguardar Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esqueça de deixar o seu like Aqui abaixo E também de se inscrever no canal Passe nesses canais Que estão aqui na descrição Eu vou disponibilizar para vocês O canal Top Eleven Que foi quem produziu Esse trailer para o jogo E também o canal do DurandioPass Que foi quem produziu Aquelas outras 3 cenas Que eu mostrei para vocês E foram cenas sensacionais Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri